Eu não sei se a gente vai ter algum futuro, mas eu lhe digo uma coisa. Não, não me diga uma coisa dessa. É claro que nós vamos ter futuro, sim. Nosso futuro está escrito em letras firmes e fortes, nos primórdios dos princípios dos começos dos tempos. E qual é esse futuro, me diga? Prepare a festa. Faça os comes e bebes. Marque a data. Convide todo o pessoal de Vila São Miguel e adjacências mais distantes. Porque nós, você e eu, eu e você, nós vamos... se casar. Casar? Ave Maria! Isso mesmo, João Manuel, casar. De aliança no dedo e tudo. Não, essa é uma notícia muito importante pra que eu não adela imediatamente pra minha família. Não, e trate de espalhar isso pros quatro cantos do mundo. Não só vou espalhar, como vou exigir que organizem uma big festa aqui pra recepcionar os noivos na quadra da escola. Que tal daqui a duas horas? Nem daqui a duas horas, nem daqui a vinte horas. De jeito nenhum. Muitas coisas aconteceram aqui em casa hoje, pra de repente eu aceitar um pedido de casamento, ficar noiva e daí numa festa. Mas o que é isso do carma? Não me diga agora que você já está dando pra trás feito caranguejo. Não, também não. Acontece que você não me deu a oportunidade de poder dizer sim ao seu pedido e já saiu espalhando a notícia pros quatro ventos. Então agora eu lhe respondo. Eu aceito me casar com você sim. Chega de ficar sozinha, você está na minha vida há muito tempo. Eu tenho certeza que vou ser muito feliz com você. Então me diga-me agora o que eu sempre quis ouvir desde a primeira vez em que... Giovanni Improta, eu, Maria do Carmo Ferreira da Silva, sim, eu aceito me casar com você. Repita mais uma vez, um pouco mais alto. Um pouco mais alto, por quê? Não me diga que agora que você resolveu casar comigo ficou surdo. Quer que eu repita sim, 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 meu amor? Na tua boca vou repetir em paz. Sim, sim, sim. E sono come gocce de gruja. Filha. É lógico que eu sabia que isso ia acabar acontecendo. Tanto meu paizinho insistia, do carro ia acabar cedendo. Ou seja, se eu estivesse com ele, ia acabar entrando na canoa furada. Mas ficou comigo e o mais importante é que nós vamos casar antes deles, meu amor. E o mais importante disso é que quando eles casarem, a gente não vai estar mais aqui, a gente vai estar bem longe. Vai ver se meu noivo é o meu futuro marido, mas do que nunca eu quero sumir daqui. Coisa mais estranha, a gente aqui festejando noivado sem o noivo presente. É um casamento moderno, dona Flaviana. Bom, minha avó, não se preocupe não, que eu lhe garanto que eles estão festejando a maneira dele. Como a maneira dele, não, não, sem querer dar uma de agente para beber, não entendi. A senhora quer mesmo que eu lhe diga. João, respeita sua avó. É claro que eles estão festejando, estão festejando assim. Jamonel, que é isso que nesse excesso? Que é isso? Desculpa. Ah, que óbmai fogosa, meu Deus. Eu não ouviu nada. Pena que a gente não pode ser tão refusivo assim, né, Tchu-Tchu? Quem sabe num próximo milênio? Previsões otimistas para a eventualidade de um quarto milênio? Isso é bom! Tchu-Tchu, pega o seu caderninho e anota. Vai, faz o que eu falei, pega o caderninho. Isso dá um bom enredo de escola sim. Já fei, pê. Sua, tchau!